Fala rapaziada, beleza? Vinas aqui que vos fala, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeozinho de alerta pra vocês e claro né, mostrando pra vocês aqui as nossas oportunidades né, os nossos videogames nada republicanos que você pode tá conquistando aí, pode tá conseguindo né. E esse vídeo aqui na verdade é um alerta a todos aqueles que querem tampar os olhos pro futuro né, todos aqueles que querem ignorar, achar que vão ser sempre contemplados aí com uma pirataria, como sempre aconteceu no passado né, então fica no vídeo aí, já sabe o importante é aquele seu like pra ajudar. Claro, o engajamento desse vídeo é que esse vídeo aí alcance mais pessoas né. Se não conheceu o canal, é muito simples, clique aí no botão inscreva-se e também ative aí o sino de notificações. Vambora soltar a vinheta. Filmes, séries, canais de TV é só com o Ruivo da RV Informática. Feche já o seu pacote promocional com o Ruivo, o link vai tá aqui na descrição. As coisas estão se digitalizando completamente, pirataria vai perdendo força, é uma coisa que eu bato na tecla. Já não é de hoje, eu venho falando pra vocês aqui. O pessoal tem que se ligar no seguinte, desbloqueio, recebo muita mensagem de desbloqueio da versão de firma no PS4, 1102 e 1150. Também recebo muita mensagem dos desbloqueios do PS5. Rapaziada, vocês tem que entender o seguinte, talvez vai demorar muito, vai demorar muito pra se ter um desbloqueio totalmente funcional ali do PS5. Um desbloqueio pras versões 1102 e 1150. As coisas vão piorando, vão se estreitando e aí não adianta, o pessoal fica com aquela coisa, né? Ah, mas pirataria ele sempre dá um jeito, né? É o cego, né? É o que não gosta de ver o que tá ao redor, né? Queria eu estar errado, né? Mas infelizmente não estou. A tecnologia, ela só vai pra frente. Ela não volta não, rapaziada. E um desbloqueio pode ser difícil. Larga a mão disso aí, cara. Se você quer um videogame desbloqueado, a sua chance pode ser agora de estar conseguindo um aparelho desbloqueado. Aqui na Explosão do Game estamos vendendo aparelhos de procedência. PS4 Pro. Olha esse aí que o Walter pegou e tá todo bobo lá, todo feliz. Fala aí, Walter. Olha só, pessoal. Esse aqui é o PlayStation 4 Pro comprado com o Vinas do Explosão do Game. Se liga só. Na 9.0. Já tá desbloqueadinho. Perfeito. Olha só. Se liga só. Inclusive eu comprei outras coisas com ele também. Esse Xbox 360. Olha pra você ver como que ele tá impecável. Nenhuma marca de uso. Perfeito. Joga ele com as minhas filhas. Olha o controle que veio junto. Olha só. Com todos os lacres. Tudo perfeito, ó. Original. Controle também são todos originais. Veio os acessórios. No caso desse cabo aqui, por exemplo. Que é do próprio PlayStation. Deixa o cabo HDMI e a caixa dele. Ele veio lacradinho. Veio nessa caixa aqui, ó. É que eu já guardei ela, mas... Ele veio dentro dela. Então, pra quem tem dúvida se o cara é fera... Tá aí, ó. Ah, sem contar também... Que esse carinha aqui eu ganhei na Rifa Dovinas. Olha só que lindo. Agora eu tô feliz demais, sabe? Não tenho nem o que dizer. Hoje em dia, no mundo que é difícil a gente... Encontrar pessoas honestas. Esse cara... Ele realmente ganhou meu respeito. Tanto pelo... Pela rifa dele. Como pelas compras na loja dele mesmo. Onde se viu comprar por um preço ótimo. Um Xbox 360 desbloqueado. RGH. Impecável desse jeito. E um PlayStation 4 Pro praticamente lacrado. Literalmente lacrado. Na 9.0. Então é isso aí, gente. Tamo junto. Ah, só esqueci de falar, tá? Sou o Walter Lucas aqui da cidade de São Paulo. Eu moro aqui na Dona Leste. E eu tô gravando esse vídeo porque coisas boas a gente tem que passar pra frente. Boa, Walter. Tamo junto, meu amigo. Agora olha só. Se liga nessa caixa que eu tô... Que eu vou fazer esse unboxing aí. Veja bem a qualidade. Como vai chegar pra você se você comprar o seu PS4. Tá? Olha a qualidade que vai chegar pra você. Olha só isso aqui. Lembrando, não são videogames novos, tá? Mas sim impecavelmente de procedência, tá? Se você pegar algum PS4 Pro, você vai receber assim na sua casa. Com essa excelência. Desse jeito. Olha que coisa maravilhosa esse aparelho. Olha só. Veja bem. Assista com calma. Pause. E aprecie. Tem algumas marcas de uso? Tem sim. Claro. É um joguinho usado. Mas olha só. Você quase não repara. Quase não percebe. Tem algumas coisinhas aí, tá? Que são sempre ditas, né? Sobre o aparelho. Tem uma marquinha aqui. Isso tudo é falado antes, né? O importante. Você vai ter seu aparelho aí já revisado, tá? Você tem essa opção também. De estar recebendo ele com uma limpeza, né? Feito uma manutenção. E... Ou não. Receber ele com lacre de fábrica. Agora não parou por aí, não. Você não tem dinheiro, né? Você tá na 11.50. Não tem grana. Pra comprar aí um Playstation 4. Não tem problema. Você pode fazer sua fezinha lá no grupo de ações. Olha quantas pessoas já ganharam o seu aparelho. Ah, mas é... É jogo. É azar, meu amigo. Para de ser chato. É jogo e azar para os outros, né? Quando não ganham, né? Aí quando tu ganha, não. É mil maravilhas, né? Quando você ganha, você contemplar. Se você jogar lá e ganhar, não. Aí não é jogo. É tudo maravilhoso. É tudo show. É tudo maravilha. Vai de cada um. Ah, mas eu prefiro trabalhar. Eu tenho meu dinheiro. Eu prefiro trabalhar. Ótimo. Trabalhe e conquiste. Agora não julgue. Quem queira ali, de repente, fazer uma fezinha, né? Teve muita gente que nunca nem sequer teve aparelho destravado e já ganhou o nosso grupo de ações. Então, esses aparelhos aqui que eu estou mostrando para vocês é um lote, tá? É um lote de aparelhos e desbloqueados na 9.00. Eu só tenho um aqui na loja. 11.00. A maioria aqui é tudo 9.00. Como vocês podem ver aí, tudo Pro, tá? Um console já que é basicamente ali um semi-PS5. Quase um PS5. Então, você vai estar aproveitando ali todos os jogos com eficácia do PS4. E, claro, né? Custo zero. Você só vai pagar, óbvio, claro e lógico, o aparelho ali. Não vem com plaquinha também. Você pode depois comprar uma plaquinha SP32-S2 Mini. Ou auto-desbloqueia, igual eu fiz o vídeo aí recentemente. É só maravilha, meu irmão. É só correr para o braço. É principalmente para aquela rapaziada que não tem o destravado, tá? O pessoal está esperando o desbloqueio aí, meu irmão. Abre mão disso, cara. Não adianta. Tu vai ficar, tu vai mofar aí. Aí, sabe o que vai acontecer? Já vou falar o que vai acontecer. Vai lançar novas atualizações. Vai vir novas updates aí. E você vai atualizar. E você vai fazer update. Por quê? Sem querer, você acaba fazendo parte de uma bolha de pessoas que constantemente vão atualizar o console. Não é porque você não quer o que você não deseja, etc. Você já vai automaticamente fazer isso. A sua cabeça já é ali. Ela lançou uma atualização. Eu vou lá, eu vou atualizar. Você não vai lembrar que, ah não, futuramente pode pintar algo. Pode também, porque não é certo. É só voltar no tempo. Se eu pegar e voltar no tempo, eu vou ver que existe um espaço muito grande entre a versão de firma 9.00 e 11.00. Esse espaço corresponde a, basicamente, mais do que 700 dias, meu amigo. Vê se você entende. Você vai ter condições de guardar esse aparelho aí, perdendo o valor na tua gaveta, pra esperar uma coisa que nem certa é. O tempo tá passando. A hora é essa. Não perca tempo. Cumpre o seu videogame desbloqueado. Se você quer jogar tudo ali 0.800, você precisa de um videogame desbloqueado. Não fique se apegando ali a coisas, se agarrando ali a ideias, né? Se agarrando a situações incertas, né? Ah, vai sair. Saiu pra 11.00. Vai sair pra 11.02. Temos os métodos de reversão, mas que, infelizmente, infelizmente, não são todos os aparelhos que entram nessa compatibilidade da reversão. Ainda tem isso. Sempre oriento aquela rapaziada que está numa versão de firma 11.02, 11.50, comprar um na 9. Agora, a desculpa não é que, ah, não acha mais. Não vai achar mais quando esse vídeo acabar. Quando daqui a uma semana, 15 dias, talvez não vai encontrar mais. Porque estamos vendendo muito o aparelho. O pessoal está indo lá para o nosso grupo de rifas também. Vai tudo rápido. Então, realmente, vai chegar um momento que você não vai encontrar mais. Mas, no momento desse vídeo aqui, que está no ar aí, você pode comprar. Me chama lá no Instagram, tá? É só me chamar lá no Instagram que a gente conversa. Não existe desbloqueio, para mim, melhor do que o da 9.00. O da 11 ainda precisa caminhar muito para chegar próximo do da 9.00. É uma maravilha, cara. Se você colocar ali a SP32, a S2 Mini com o PS Free, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Olha que maravilha esse meu PS4 aí, pró do Spider-Man. Ó, eu estou rindo à toa. Olha só que maravilha, meu amigo. Eu que tinha vendido o meu, né? Do Spider-Man. Na verdade, eu botei na rifa lá também. O pessoal foi lá. O Valdir ganhou. Um abraço, Valdir. Agora eu consegui de volta aí um pró do Spider-Man, meu amigo. Para colocar aí no meu canto. Tem um HD de 4TB. E enchi de jogo, meu irmão. Rapaziada, não perca tempo. Vem com o pai. Chama o pai aqui. Vá lá no Instagram. Chama lá o Vina. E vamos negociar. Vamos sentar e negociar para que você consiga ali o seu aparelho nada republicano. Seu PS4 nada republicano. Para de fantasia. Para de esperar. O desbloqueio não vai pintar. Para fechar esse vídeo aqui, eu peço aquele seu likezão de respeito. Se inscreva no canal e ative aí o sino de notificações. Eu vou chegando lá um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho